Olha aqui, ó, a continuação do vídeo anterior. Eu não arrumei minha placa ainda, tá? Tá com essa... Ó, até que ficou bem firme, véi. Tá vendo? Ficou firme. Já, pra você que é novo no meu canal... Deixa eu ver, eu acho que a luz assim é melhor. Pra você que é novo no meu canal e não me conhece, eu sou o Lucas Tello, gravo meu dia a dia com a minha família aqui nos Estados Unidos da América. E hoje, como vocês sabem, né, a continuação do vídeo anterior, nós estamos no mesmo dia, porém, em outro local e mais tarde, tá? Vamos começar a gravar vídeo aí do lixo, da série do lixo aqui nos Estados Unidos, porque a gente acompanha uma mulher que acha bastante coisa no lixo e a gente também quer achar, né, pô? Pô, é sempre bom. Se a gente achar algo que é útil, a gente pega e depois doa pra... pra lojas que revendem, tá? Como o Goodwill, que é doações em geral, tá? E tem outra aí que eu esqueci o nome. Mas é isso. Tenho 25 anos e gravo o dia a dia da minha família onde nós estamos, eu tô gravando, tá? E, ó, vai passar um Mustangão brabo aqui por mim, que um dia eu vou ter um vídeo, tá? Monstro. Ó, que ela fez um contorno. E a Amanda tá ali, ó. Amanda, ela que... Ela já meteu a luvinha ali e ela que vai mexer no lixo junto comigo. Isso aí é mulher pra todas horas. Teu tá aqui no carro estacionado. E a Amanda já deu uma olhada aqui que esse damister tá cheio, né? Ó, tem uma xícara ali embaixo, pá. Tem umas coisinhas. Galera, tem que entrar, tá? Eu já vim de tênis, a Amanda também veio de tênis. A gente já bateu um olho aqui nesse damister que tá cheio. Aqueles damisters lá também. Tá cheio, tá vendo, ó? Ó. Deve ter alguma coisa que preste, né? E que seja útil. Então nós vamos ver. Nós estamos aqui atrás da... Qual é o nome? Eu acho que é Marshalls e a Burlington. Burlington, beleza. Então é isso. Vamos à série do lixo aqui, ó. Comprei uma luvinha. Eu tinha já essa, né? Essa aí ficou pra Amanda. Comprei uma luvinha específica só pra me mexer no lixo. Ai, Lucas, mexer no lixo? Ah, para, não me importa não. O lixo enriqueceu muita gente. Então eu tô preparado aqui pra todas as horas. Mexer no lixo e procurar algo bom. Ou pra mim ou pras pessoas que a gente vai doar, né? Como a Goodwill. Tem outro lugar também que é de doação, né? É, mas eu não sei o nome não. Você conhece a Goodwill. Enfim, vou verificar aqui. Vou dar uma olhada, vou dar uma entrada, tá bem? Eu mexer aqui. Tomar cuidado pra não se machucar. Entra aí dentro. Eu vou ver antes de onde é que eu posso pisar. Ah, aqui em cima. E o Jair já olha dentro daquela caixa ali. Pronto. Ó. O que temos aqui. Tá bem fofinho aqui. Ó, aqui não tem nada. Aqui tem tipo... O que é isso? Ah, tá quebrado. Ah, tá quebrado. Mas é bonitinho. Quebrado. Vou botar pra lá. Eita, amor. Quebrado. Fica essa caixa aqui. Pra separar as coisas. Ai, tá quebrado também. Ai, tá quebrado. Ai, tá quebrado também. Ai, que bonitinho. Quebrado. Cuidado aí pra mim não machucar depois. Mas é bonitinho, né? É. Ai. A caixa mesmo. Coisas quebradas. Por isso a gente mexer com luva, né? Não só pela higiene pra não se machucar também. Isso daí é mais lixo, né? Parece que alguém já rasgou aqui e já foi vendo. A outra é rasgado mesmo dos coisos, dos plásticos. Isso daí que tá pesado, né? Isso aí que tá pesado. Mas isso aqui é só... É só papelão, né? Papelão e coisarado. Tem que dar um jeito. Já é um jeito. Ai, então, desce a caixinha aí. Ó. Ah, tá quebrado. Ai, que pecado. Quebrado aqui, ó. Vê mais lá. Segura aí. Deixa que ficar entrando. Isso aqui não tá quebrado não, véi. Ah, nossa. Olha onde quebrou, véi. Tá quebrado. Mas é bonitinho, né? É bonitinho. Olha onde quebrou aqui, ó. Pra segurar. Aqui, ó. Uhum. Minha. É. Olha aí, ó. Coisa de Natal. Coisa de Natal. Mas... Ó, a de cima tá boa, amor. A de cima tá boa. Olha aí. Fofinha, né? É. A decoração. Aí, ó. Nosso primeiro negocinho achado. Coloca dentro da casa. Olha que bonitinho. É, pra Natal. Decorar pro Natal. Tá sem o... O vasinho deve ter quebrado. Aham. Quebrou. Deve ter quebrado. Muita coisinha quebrada, né? Pronto. Muita coisa quebrada. Bom, mas eu acho que é a minha. Vou ver aqui. Dá uma olhada aí. Hã? Dá um... Ah, não. Aquela época que tu jogou. O que que é aí, oi? Peraí, eu tô achando o negócio aqui. Uma vassoura. Uma vassoura, essa aqui, ó. Ai, o cabo tá quebrado. Ô, mas tá novinha, o cabo tá quebrado. Tira o cabo. É só comprar um cabo, é só comprar um cabo, né? É, tira o cabo. Ó, uma vassoura novinha. Uma vassoura. Se a gente precisar, a gente já tem. Custava R$ 5,99. Tira o cabo. Não precisa de cabide. Não, né? É cabide de loja, né? Cabide. Aqueles cabide pra gente. Ó, aqui tem umas caixas. Tem pouca coisa, né? Ah, só vazio. Tá bem leve, gente? Tá muito leve. Só caixa. Só caixa. Só caixa. Não é hoje que a gente ganha outro Crocs. Aquele que a gente achou, a gente deu pro vizinho. É. A gente deu pro vizinho. A gente tem um vizinho lá brasileiro. Aí a gente deu o Crocs pra ele. A gente já fez amizade com ele. E ele falou que ele já... Já pensou em fazer isso aqui. Vim nos... Dummster pra mexer também. Vamos aqui no outro aqui do lado. É. Mas tem que colocar o carro pra ali, né? Ah, aqui tem um... Mas aqui eu acho que é... Tem algo aí? Só tem caixa fechada, mas eu não sei se tem alguma coisa. Tem o quê? Caixa fechada não. Caixa aberta. Ah, esse é de sapato. É, às vezes não é. Eu acho que é só... É só caixa mesmo. Deixa eu ver. É o que parece. É só caixa. Só caixa. Mas será que eu entro pra ver? Essa é só caixa? Pode ser que ali esteja... Embaixo, né? Algo bom? Vamos ver. Vai que tem algo bom, né? Não sabe. Só caixa. É o da Crocs, né? É? Só caixa. Pô, nem pra ter um Crocs aí. Só caixa. Nem pra ter um Crocs. Vai lá no outro. Vem nesse grandão aí. Vou ver. Olha aí, ó. Olha aí, a Amanda. Quem achava que a Amanda não é dos correm. Amanda, eu vou entrar nos dumpsters aí. Vai lá. Vai lá. Só não rasga a sacola. Tipo, tenta abrir, entendeu? É... Fazer diferente. A maioria é tudo caixa, né? Mas pode ser que tenha coisa boa. Só cuidado pra não pisar em nenhum... Algo cortante aí. Tô aqui, ó. O carro tá ali. Praça de chocolate. É? Será que é de mercado aí? Sei. É, pode ser que a gente encontre alguma coisa aí. É. Esse dumpster aqui, a maioria é tudo caixa. Amanda, já tá aqui no final. Mas tem uma bolsa aqui, amor, ó. Bem aqui, ó. Isso. Ah, é uma bolsa bem... Tá nova. Tá nova? Não, tá usada. Tá usada? Deixa eu ver. Tá. Ah, usada. Tá usada. Não? É, tá meio que enferrujado já. Essa caixa aí tá aberta ou tá fechada? Fechada. Tá aberta. É. Esse dumpster não deu boa. Next. Próximo. Ali é negócio de planta e tudo. Next. Próximo. É. É, mais fácil. Lá tem um escadinho. Agora eu vou vasculhar nesse aqui, ó. Eu não mostrei a hora pra vocês, né? Ah, tá descarregado. Só clicando pra ver. Mojo, tem horas aí? Que horas que é aí? Já tá... Ó, você pode ver que o dia tá escurecendo. Mostra aí o relógio. Que hora que é? Pera aí. Ai, não aparece. É 18h40. 18h40? 18h40. Pronto. Esse aqui... Tem dois tapetes. Tem dois tapetes. Não sei se lá dentro tem algum... Ah, aquilo lá. Parece ser lixo mesmo. Ah, afasta essa caixa pra lá. Mais tapete ali. Bom... Tapete eu acho que não vale a pena. Porque é pesado. É pesado e tem muito espaço no carro. É. Esse aí não. Esse aqui é só lixo. É, já dei uma olhada. Esse aí não vale a pena. Mas tem uns ali dos outros lados, ó. Mas eu só vou gravar pra vocês, galera. É só achar alguma coisa. Também não vale a pena ficar gravando e gravando e gravando. Ó. Amanda achou aqui alguma coisa. Tem uma caixa. Eu acho que é enfeite. É enfeite? Já pega. Se é enfeite, a gente precisa enfeitar a casa. Não. Tá no canto também. Tem muito enfeite aqui? Não. Não. Nem precisa gastar com enfeite, galera. Ó. Tô até funcionando. Tá até funcionando. Já vou abrir, ó. Vou levar, hein. Aqui tem mais enfeite. Tem mais enfeite? Eu vou... Ah, vai. Consegue porrar? Ih. Falta força. Enfeite pro Halloween, galera. Top. Vou juntar aqui e depois eu mostro pra vocês, tá bem? Ó. Esse damister aqui deu boa, hein. Ah, eu tô sem luva, amor. Você que vai ter que mexer, tá? Ó. Uma espadinha. Já separa essa espadinha no chão aí que eu vou pegar a caixa lá. Coloca dentro desse balde aqui, ó. Ó. Esse aqui tá estragado. Ah, o balde. É, todos estão. Todos são quebrados? Mas coloca aqui, ó. Não tô quebrado. Vai colocando aqui, tipo, o que você acha interessante. No chão? Pega aí, eu tô indo. Tô aqui em cima. Olha aí, ó. Ó, essa caixa tá fechada. Ó. Caixa fechada. Tem coisas aqui que estão lá. Coloca pra lá. Deixa eu ver o que tem aqui. Eu vou pegar o negócio, mas... Vai, né? O que foi, Tela? Eu quero ver o que você tem aí. Não, fica lá no carro. Você não pode, cara. Ah, por quê? Fica lá no carro mexendo no celular. Você não pode. Depois você vê, cara. Eu vou levar pra ti. Ó. Funciona. Tá tudo... É, mas esse aí tá... Tem nada. Eu não sei se tem esse aqui, mas é cheiroso. Tá fechada essa caixa aqui também, ó. Ah, não. Tá não. Cheiroso, hein? Aqui mais uma caixa. Bom que a gente sai distribuindo pra galera. Corta a mão. É? Ó. Tem que ir. Coloca aí pra baixo. Tá fechado? Tá fechado. Tudo fechado, ó. Caixa de enfeite. Vou pegar aqui. Ó, pessoal. Três caixas já. Tudo de enfeite de Halloween. Vou encher a casa de enfeite de Halloween, ó. Fazer um videozinho com o Taylor lá depois. Eu topei um dinheirinho aí. Deixa eu ver o que é isso. Nada. Ó a caveirinha. Essa caveira pisca. Tá não. Tá funcionando. Coloca aí. Coloca no balde. Pode colocar no balde. É enfeite. É pisca. Depois eu vejo. Isso aqui tá aberto. Melhor encher por na boca, não. Não. Bah, eu tô sem luva aqui, galera. É. Porque... Não, eu tô aqui filmar, né, amor? Pessoal vê. Eu tô tirando direto da fonte aqui. Vamos ver aqui. Ai. Pisei aqui. Vê o que que tem mais aqui. Tem. É coisa de comida misturada também. Nossa, tem muita coisa. Tem muita caixa ali atrás, hein? Olha só que legal. Vou tentar entrar, velho. Vou tentar entrar. Segura o celular aí. Vou separar aqui. Cuidado. Só cuidado aonde você quer pegar a minha. E daí, falou. Só cuidado tem peco de vidro nela, já. É? Tem que tirar. Colocar a luva aqui pra me proteger. Ó. Enfeitezinho de abóbora, deixei no balde. Ah, que fofo. Aham. Ó, capo de vidro. Quê? Tem capo de vidro. Dá uma iluminada aqui, mulher. Tem mais caixa fechada? Deixa que eu segurar aqui. Já não passa a fechar. Cuidado que você não... Não se machucar. Não, agora o resto é tudo bicho. Ah, deu boa. Feitinho de Halloween. Nossa. Feitinho de Halloween. Ah, é isso que quebrou, né? Isso aí tá tudo... Tá tudo amassado. Tá tudo amassado. Ah. Não sei se... Leve pra ver se eu preciso amassar isso aí. Eu posso esquentar. Ele é assim. Ele é assim? Eu acho que sim. É que tem lixo, tem comida aqui ainda. Tem muita comida. Comida lacradinha. Mas deve ser bem em cima. Deixa eu ver. É. Tem até um líquido ali dentro. Engraçado. Cadê a data de validade? A gente já colocou dentro dele, né? Na caixa. Bom, galera. Acho que esse aqui e o resto é tudo lixo mesmo. Só essas caixas que é fechada. Que é de enfeite de Halloween. O Halloween aqui é dia 30, né? Dia 31, eu acho. 30 ou 31? Temos enfeite com força. Depois de nós chegando em casa, nós mostramos aí o que que achamos pra vocês. Vamos colocar no carro. Bora, bom. Ó, deu bom. Bom, rapaziada, ó. Essas três caixas, não. Quatro caixas foi o que a gente achou lá no dumpster, né? Vocês podem ver que já fala até o que é, né? Vamos abrir ali na piscina. Vamos ficar aqui, ó. Na piscina aqui atrás. E vamos abrir aqui pra vocês verem. Ó, a gente achou também isso aqui. Tem até a etiqueta. Só tá amassadinho, né? Decoração de Natal. Aqui, ó. Uma caveirinha. Ih, essa caveira é quebrada, amor. É? Isso aqui tá quebrado. Falta a boca dela. É, isso aqui tá de boa. Vou tentar ligar ela. Vou mostrar pra vocês. Uma espadinha. Isso aqui. Com certeza é isso aqui também. Vamos ver, ó. Hoje a nossa caçada deu boa, né? Ih, se abriu ao contrário. Ah, como é que eu ia imaginar? É só virar ao contrário, segura. Boa, garota. Aí, ó. Vou mostrar pra vocês. No. Ah, vou vender na Amazon. Aí, galera. Ó, o tanto. Um e vinte e cinco. Um e vinte e cinco cada um. Tá pra venda. É som. A caixa faz som. Ah, meu Deus. Tá vendo? Deixa eu ver. Tem mais algum som? Não, é só a caixa. É só a caixa que faz som? Por que será que é isso? Ó, que da hora. Será que não tava vendendo? Não sei. Porque o Halloween ainda não chegou, né? Eita. Olha aí, ó. Sei lá. Será que as três caixas são essas? É, eu acho que as três caixas é a mesma coisa. Vamos ver. Vamos doar pra alguém, né? Vamos mostrar aí. Sabe o que a gente ia fazer? O quê? Deixar ali na frente. Com as criançadas que brincam todo dia ali. Ah, pegar, né? Aí coloca uma plaquinha escrito free. Free, né? Pra as crianças, né? Verdade. Cada um bota no sofá. Ó, como tava no lixo, né? A gente pega um de cada pra nós. Um de cada pra nós. Só pra deixar enfeitado o nosso quarto. E o resto a gente doa, entendeu? E é isso. A gente abre a caixa e deixa lá isso. Coloca free. E o que mais tem aqui? Tem uma vassoura que a gente pode usar. Mais pra frente, né? Quanto? Cinco dólares. Seis dólares. Oi? O que foi? Era desse daqui que veio o som. Esse da campanha. É porque você puxou. Como é que... Era o que tava aqui na frente. Bom, enfim. A gente abre e deixa ali e fala que é free. A Amanda deixou essa decoração também. Essa xícarazinha. Lavar. O óculos nosso que ele tava usando. É isso. O que a gente achou no lixo foi isso. Isso aqui é só comprar um cabo e já era, ó. Seis dólares. Tá bom, né? Vou tentar funcionar isso aqui. Fazer funcionar. Peraí. Vou tentar fazer funcionar. Vamos ver como é que vai ser. É, rapaziada. Esse vídeo deu boa, tá? A gente já conseguiu encontrar umas caixas nesse vídeo. Depois de três vídeos conseguimos encontrar alguma coisa. E o que nós fizemos? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá ali, ó. Ó, a gente colocou pra doação. Tá vendo? A gente colocou ali na frente. Escreveu free. E tem gente que já tá passando ali e pegando. E é isso. Tamo aqui. Pra encerrar o vídeo pra vocês já é de manhã. E tamo na função, né? Sempre a fazer acontecer. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fica com Deus, hein? Espero que vocês estejam gostando da saga do lixo. Eu não tenho vergonha não, hein, rapaziada. Entro mesmo. Sou carudo. Não devo nada pra ninguém. Não estou fazendo nada ilegal. Yeah. Bora, bora.